Fala, galera! Beleza? Que que foi o AliArte? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje são os melhores momentos dos jogos profissionais de CS. Eu sei que você curte, mas 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal todos os dias não são inscritos. É isso mesmo. Então, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like. E lembrando que dá muito trabalho trazer todos os dias os melhores momentos, tudo mastigadinho pra você assistir. É bom, né? Então, deixa de enrolação. Vamos ao que interessa, são os melhores momentos. Fui. 4, 3, 2, 1... Começou! Fury MBR, MBR e Fúria, estamos aí, né? Hoje, live especial, Tribo Ajuda a Tribo, agradecendo aí quase 170 mil reais em doações. E a gente já tem aqui, ó, Fallen. O primeiro aqui é dele, já leva o Exit, Cacerato, leva o BR Mizan. O drop tá ali do Albereta de TR, tentando achar alguma coisa. O garotinho falou que o pessoal do MIBR talvez não tenha jogado tanto a trem quanto o pessoal do time da Fúria. Cacerato, leva? Eu acho que o próprio drop ali, né? Conseguiu a kill. Cacerato, não tá? A gente tem o helicóptero assassino, velho. Quem que é o helicóptero assassino? É o Tchelo, velho. É o Tchelo, beleza. Cheio da graça. É, eu conheço esse avatar aí, né? E aí sobrou, cara. Será que já vai ter operada? Agora tamo ouvindo, pessoal. Tô ouvindo a Pocão? Tá ouvindo o Tigrão? Tá ouvindo o Laux? Opa! 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 Vai acontecer. Aqui aconteceu, viu? Aqui aconteceu. Aqui aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Toma, marreco! Cara, aí. E o Rush B. E lá vem, tem o Yuri de Aug. O Tchelo já conseguiu aqui no BRNZAM. Cai o safe, Yuri ali. Cara, tá sério o jogo, viu? Tá sério, velho. Yuri full comprometido. Puxa a USP. Vai tentando escapar o Exit. Tem um Exit. Capocão, será que esse jogo vai influenciar o ranking da comunidade? Quando a gente vê normalmente esses showmatchs aí, quando rola na trem, né? A galera que começa de CT normalmente tem uma vantagenzinha. Que diga, né? A galera do SKLG que jogou lá contra a Nip, né? Se eu não me engano, no showmatch. Vamos ver se vai se repetir aqui. Beleza. O Drop consegue a kill. Cai agora pro Tchelo. O safe tá de olho. O Exit acaba caindo pro Tchelo também. O Tchelo joga, hein? É só o Exit 1x3. Ah, será que a fúria vem pra dar de zero se rolar safe? Ele gosta desse tipo de situação, viu? Ele gosta, ele... Olha! Caramba, tá indo pra cima do Fallen. E tá aí. Tá aí. E o... Aí tem o... Beleza, beleza. E olha, Pedro. Olha aí. Olha o arte. Esse é o arte, pronto. Esse é o arte. Ó, já leva o primeiro. Já leva o segundo. Acaba caindo pro safe. O Yuri tá segurando. O Yuri vindo sério. Tem um outro que tá com nome esquisito ali, que eu acho que é o Berenizan, né? É o Insane. Acho que é o Insane, nome em latim? É, o Insane ou o Aristóteles, né? Mas acredito que seja o Insane. Que Naruto é aquele? Tem um cachorro e dois Naruto. Ó lá, o Naruto que subiu. Cai. Cara, o Chelo joga aqui bem. O Exit derruba ele. Esse aí, ó. O Fortis. O Fortis é quem? Era a pergunta que eu ia fazer. Eu queria saber quem que ele era. É o Insane. É o Insane por eliminação. Estão falando que o Naruto é o Gojo. O Gojo e o Todoroki. Yuri. E aí, o Fallen... Eu acho que tem o Tom, né? O Tom, você vê ali, né? Ninguém comprou o Taser até o momento que ninguém foi operado. O Yuri tá aí de P90, mas... Ele vem, ele leva o Drop, ele leva o Exit. O Safe levou o Cacerato. Hum, passou. Não sei se foi visto. Ué, agora se vira. Agora se vira. O Safe tava quase chegando no destino dele. Que era a ligação. Ele viu um, ele viu dois. Consegue aqui o pra cima do Yuri. O Insane leva o Fallen. E aí, acabou. Hum, parte. E agora é 2x1. É só o Celo. Safe. Que bala, hein? Não teve. Teve muito. Pô, ele tá ali. Geladeira, geladeira. Que smoke foi essa? Ó, batida a fundo. O Fallen já leva ali o Safe. Não tá tendo aquele confronto AW contra AW. Hoje é muito rápido, né? Nesse meta aí, eu acho que... Toma! Olha o Show Challenge, tá? Tá vendo? Em cima do vermelho. Em baixo, em baixo. Que é do Mob Gerson? Morreu? Voltar. Voltar. Vem na faca. G2. Liga. Liga, saiu. Agora manda o vermelho. Não dá, não tem contato, não. Tá. Um paredão. Perto do céu aqui. Cara, dando outra errada ali, velho. Já morreu. Paredão. Paredão. Olha o... Ai. A coisa é séria, apocão. Algum diferencial faz, né? É verdade, velho. No Donos da Bala teve um placar de... Da Lei do Ex. Quando ela funciona e quando não funciona. Porque aqui tem, né? Tem. É, aqui tem várias, né? Drop safe jogando contra a Fúria aí, né? Nossa, olha o drop, velho. O que ele tá fazendo aqui? Pra ele tá funcionando. O que é isso, velho? Cara, zedou, viu? É aquele 5... Era aquele 5x1 que virou 5x2. Olha a economia do time da Fúria lá em cima. E... E... Tiros de aviso. Conseguiu a kill. Acabou conseguindo a kill ali, o Tchelo. C.T. é essencial, velho. Cara, eu acho que a Trem é um dos mapas do CS2 que seria o mapa do 9x3 em Gana, tá ligado? O time conseguir fazer 3 de TR no primeiro tempo e no segundo tempo virar. Eu acho que esse é o mapa do 9x3, velho. E olha o rush em cima. Esse rush em cima é God antigo, velho. Deixar ali... O Yuri conseguiu mais uma kill, deixar a Molotov ali no Summit, né? O Art vai chegando e ele vai operar. O quê? Não operou? Tá sério a coisa. 6x4. Cara, o Art não ter operado aqui não é brincadeira, né? A terra é minha. É mais B aqui, mano. Que é isso, velho? Me matou na Smoke, mano. Não entrou baixo. O terceiro foi minha. Entrando baixo, entrando baixo. Entrando, acho. Vara, vara. Esquerdinha. Entrando com eu, acho, viu? É, vários B. Coloc, afundou. Nada, liga a terra. Dentro da liga já, galera. Oh my God. Que é isso? Don't stop. Tá na roda, viu, velho? Aqui tá na roda. Aqui tá na roda. Palavras finais do Cacerato foi aqui, não dou mais back. Se entrar na B, eu tô guardando. Ixi, surtou, mano. Falta quebrando, mano. Caraca, tá assim já, velho? Tá sim, velho. Tá sim. Galera tá ali, né? Tá, velho. Aqui não dou mais back. Mas é o último round agora, né? É, torcer pra não precisar desse back ainda. O que é isso? O que é isso? O que é isso, Tielo? Não é nem que o Brasil é ruim, né? O Brasil só não tá... Só os mapas que não tão... A gente não... Né? Existe. O Tielo consegue ali, quer dizer, o Arte consegue... Fallen? Fallen! Será que vai sim? Fallen! É a jogada no lugar dele, né? Não, mas eu vou falar um negócio depois que acabar o round, velho. Olha, pelo menos uma ali de CT tinha que sair, velho. Olha lá. Fallen! 4 kills dele, velho. O lugar dele, velho. Que beleza, velho. Go, go, go! CS, go fast! Let's roll. Drop, vem. Dois no bombe B, hein? Dois no bombe B. Olha o Insane. O Insane tá pá, hein? O Insane tá ali pelo fundo. Existe com o 7, é a kill. Vai, vai, vai. Paguei a câmera. Tomou o tiro. Coloquei a escada. Pega aí. Escada não sai. É, a brincadeira ali, ficou muito bom. Ah, é um bom, 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 bom. Bom, mentiga, abriu, falei com você. Cala o seu, cala o seu. Bom, mentiga. Saiu escada? Pula nele, pula nele. Pula nele, pula nele, pula nele. Eu banquei na frente, saia na esquerda. Pula, pula, pula. Pula. Vamos aqui. Eita. Safe, BRN Zan O time melhor compra e ganha Force e ganha O drop consegue uma kill É 3x2 Fallen tá de galhar Fallen consegue a kill também É ele e Tielo, né? Aqui é faca Ué, ó Ai 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 Nossa Tem que tirar Nossa E aí, meu Tielo, mano Que show Olha Queremos old school Queremos CS2 com esses mapas aí, hein É, encante, grão Porra, animo demais, velho Animo demais Animo demais Obrigado aí, Fly, Gamers Club Toda a estrutura Servers pelo mundo inteiro E tá aí, ó De repente No round que eles forçaram Não deu bom Tava de 12, eu acho Já avisaram que tá de 12? E aí 9x6 O que aconteceu? Que eu não consigo que vazou Vai ganhar primeiro O Bit falou Boa, boa, galera Caralho, faz o G3X agora Aquela que a gente combinou Olha o Bit Caraca É Velho Lá vem o G3X Vamos ganhar, hein Vamos ganhar Ó lá, ó lá Festa aí, garoto Festa aí, garoto G3X, cara Subi essa escada aí, eu... Agora tá certo Fez a sua, Val É o Galvê É o Galvê É Deu bom, né? Deu bom É o Galvê É o Galvê É o Galvê É o Galvê Deu bom E foi operado ali É o Galvê Mas pros entusiastas aí, lembrando que tem foto da trem do CS2 e no trailer do CS2 também teve imagens, né Galv? Ela vai voltar um dia Ah, é? Teve, teve O Art pediu full exec A, exec tá vindo, já foram duas kills, o safe tá pelo bomb aqui, tem jogador de... é raio passando, é kill de baixo pra cima, o Insane tá... é o doidão da Taser, né? Veio na faca Não, o safe não quis bangar Não tinha bang não Olha lá O bang da lei que ia fazer o... Opa, que isso? Sem ira? Ah, é... Bolei câmera, Shalom Neguei a aplicação, você tem um geladeira, geladeira morreu No meio do bombe, nega Falem, já comunicando Já avisou a neguei no meio do bombe? Aqui é pro 11, aqui vem pro 11 Plantando, dá coverzinho Ó Tá do Pop, indo pra CT Tá os dois pra CT, acho Já avisou ali Que tá os dois pra CT Falem, vai tentando achar alguma coisa Eu tô muito morto, mano O Tchelo já tá avisando que tá muito morto, ele tá querendo, né? Ele tá querendo achar alguma coisa, ó Pra CT, pra CT, pra CT, pra CT ainda Resite Foi pro caminho do bombe, do... do... do cima, do cima, do cima, do cima Do caminho do cima E aí? Pode correr, pode escorrer Toma, 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 toma Toma, toma Foi a sete? Não foi o suficiente? Então toma Nossa, operado e... Que isso? Operado e chocado, né? Operado Operado Bom te operar, Bernice Bom te operar, velho Bom te operar, é Não Ah, mas tá no nick dele, né? A sorte favorece o corajoso Ah, isso, em latim ali, é esse? É Toma, toma Pode ir lá Arrebento na porrada, né? Eu gosto de usar esse mic e ainda meter essas facadas aí, né, velho Você joga no Google ou é de cabeça esse latim? Isso aí eu estudei quando eu jogava Final Fantasy, ó Olha lá E a graça não era usar a revista Aí a gente começou a estudar na época Esse? Esse? A porca Ele ia matar os 28 com essa movimentação, porque eu nunca ia chegar nele Vou pegar Doze a oito, estamos chegando na ETA final GG ou OT, né? GG ou OT O save patou o drop Deu confusão Deu confusão Olha aí, ó Virou bagunça Toma Virou bagunça E aí, explodido Vitória da FURIA FURIA 13 MIBR 8 Bom jogo, né, senhores? Bom jogo Acho que eles entregaram ali muita seriedade E entregaram ali depois Em bom conteúdo, velho E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui para você analisar Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho Descrição e seu like aqui embaixo É muito importante para a evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui Música 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 Música